E a previsão é de que o tempo... Já começou, né? Já começou aquele tempinho frio e a previsão é que na próxima semana nós vamos conviver com aquele clima, digamos assim, bem baixinho mesmo. Meu amigo André Amorim, do CIMEGO, está aqui. André, boa tarde. Boa tarde, Aloares. E tá preparado ou não tá preparado, Aloares? Eu vou falar pra você. André, sabia que a gente não tem esse hábito? Achar moletom, essas coisas aqui em Goiás, é complicado, né? Eu passei numa loja ontem. Toda loja que eu ia não tem moletom. Mas é pra gente ir atrás do moletom mesmo ou nada? Sim, é ir pra trás do moletom, Aloares. O que que tá acontecendo? Nós temos aí... Nós estamos esperando algumas confirmações, né? Sem mais satélite. E nós teremos... Vou fazer uma cronologia dos atos que vão acontecer nos próximos dias. Então, esse final de semana poderemos ter algumas pancadinhas de chuva. Segunda e terça-feira nós temos uma passagem de uma frente fria que vai se deslocar ali pela região sudeste do Brasil. Pode ter algumas chuvas de baixo volume aqui no estado de Goiás? Sim. Mas logo com a passagem desta frente fria, nós temos aí na sequência a massa de ar polar que vai sim projetar um ar frio sobre todo o estado de Goiás. Aloares, esse ar frio, ele pode chegar até... O pessoal vai até assustar. Pode esfriar até em Palmas, só pra gente ter noção da amplitude desse frio. Nessa imagem que nós estamos vendo agora, aquele azulzinho lá em cima, já tá chegando mais ou menos ali, pegando tocantins, Palmas, né? E aqui em Goiás, uma cidade que é muito quente, todo mundo conhece, que é Porongatu, pode fazer 7 a 9 graus de mínima. Agora, a previsão é de... Porque já caiu, né? A temperatura já caiu. Já percebi que hoje já tava um pouquinho mais frio. A previsão é de... Qual o dia que a gente vai ter aquele pico mesmo de previsão aí de tempo frio? O pico mesmo vai ser na quinta-feira. Nós temos, Aloares, na quarta, hoje é uma chegada, que vai atingir a parte centro-sul do estado de Goiás. Centro-sul, Goiânia, Rio Verde, Jataí, Entumbiara, Catalão. Mas com maior intensidade, nós estamos observando, os nossos modelos numéricos estão demonstrando para o dia de quinta-feira. Aí sim, esse ar projeta, esse ar frio, ele vai chegar ali até em Rondônia, só para a gente ter noção da intensidade desse frio. Mas aqui em Goiás, ele vai se espalhar. E com isso, sim, teremos temperaturas muito baixas. Aqui em Goiânia, expectativa de 5 a 7 graus. E olha que a gente fala 5, 7 graus, quando já faz 16 aqui em Goiânia, tá todo mundo agasalhado e você imagina com essas temperaturas. É, 27, 28 graus, para mim, já é muito frio, viu? Nesse momento que está marcando o quê, Acá, saindo os termômetros aqui na TV, na sede da TV. Agora, André, essa temperatura baixa vai durar muitos dias ou é uma coisa rápida? Infelizmente, eu falo infelizmente porque nós vamos ter consequências e agora eu vou explicar um pouco delas também, né, Lóris? A gente já vai sentir no bolso, né? No primeiro momento é o frio, a gente vai ficar muito bem agasalhado, o pessoal vai fazer até um... Eu até falo assim que aproveita para tirar aqueles agasalhos do guarda-roupa, que faz muito tempo que não usa, realmente você colocou uma situação bem acertativa, nós estamos acostumados mais com o calor. E esse frio vem, começa na quarta, vai quinta, sexta, sábado, domingo ele começa a perder um pouco de intensidade. Ô, Lóris, estamos falando da semana que vem, mas teremos ainda frio na segunda e na terça da outra semana ainda. Então vai ser um frio aí de sete dias, pelo menos. Lógico, salva e guarda a situação cada dia com a sua intensidade, mas os primeiros quatro dias, de quarta até domingo, sim, nós teremos aí um frio, sim, que vai garantir e agasalho praticamente o dia inteiro. Agora, para a gente encerrar, André, vai ser aquele frio que nós vamos sentir lá na feira, por exemplo, de caigiada, alguma coisa aí, e alface lá nas alturas, folhagens lá na... Nós vamos sentir na feira a questão do preço por causa desse frio? Sim, Lóris, era essa parte que, infelizmente, a gente vai ter que trazer. Ontem, nós, do CIMEGO, emitimos um alerta, já as autoridades, primeiramente, defesa civil do Estado, defesa civil dos municípios, a respeito dessa onda de frio que nós teremos na semana que vem. Os impactos que nós teremos, social, pessoas em invulnerabilidade, moradores de rua, então nós temos que olhar toda essa situação. Na parte da agricultura, piscicultura e pecuária, área agrícola nossa, setor da economia, setor da saúde vai ser atingido. E, realmente, no próximo domingo, já com essa geada, nós teremos, sim, o risco de geada para a semana que vem. Essa geada vai ser de várias intensidades. Você pega o Centro Sul Goiano com maior intensidade, Vale do São Patrício. Então, isso atinge. O nosso milho safrinha, que já está passando um aperto, os produtores rurais preocupados com a chuva que não chega e, realmente, quem plantou de maneira tardia vai ter um prejuízo. E o que acontece com a geada, para o nosso ouvinte entender? Ele queima as folhas todas. Então, o alface, se era R$ 10,00, pode esperar de R$ 20,00 um pé de alface aqui em Goiânia e olha lá se conseguir. Porque se a geada se confirmar na intensidade que está sendo projetada pelos nossos modelos, realmente, a gente vai ter um grande problema aí pela frente. O André, você falou de Palmas lá. Qual que é a temperatura média lá de Palmas, no Tocantins? Ah, lá é 40 graus, quase que dia e noite, viu? Desculpa, mas, realmente, quem mora no Tocantins. Então, lá, eles vão ter temperaturas chegando a 14 graus na parte da manhã. Então, 14 graus. Para quem é de Palmas, no Tocantins, sabe que isso é muito frio. Está vendo aquele azulzinho lá, aquela faixinha? Bem azul lá. Realmente, até se esse ar frio chegar, como o modelo está projetando, e, realmente, a cada dia está se confirmando essa onda, realmente vai bater queixo lá também. Obrigado, André. Então, só lembrando aí, gente, eu me lembro de Palmas, à noite o ar condicionado ligado no hotel o tempo inteiro, realmente, lá é muito quente. Aí, quando você chega por Angaturo, Açúcar, aquela região, também é muito quente aqui no estado de Goiás. 40 graus na minha região de Crixás, ali, é tempo bom, né? O que a gente chama de tempo bom. Agora, para a gente, nesse momento, os termômetros aqui no alto do setor Bueno, marcando aí 31 graus, o que, para a gente, é frio, né? Para quem está acostumado com 37, 36 graus aí, já é um friozinho. Então, se prepare, porque vem frio por aí. André, muito obrigado aí, né? E boa tarde para você. Eu agradeço a Semade sempre à disposição, através do seu Centro de Informações do CIMEGO. Agradeço a participação. E agora, ô Lárez, é aquele café e a pamonhada, né? É isso aí. Opa! Pena que a pamonha está cara demais, né, André? Tem lugar vendendo 12, 15 reais uma pamonha. Aí vai funcionar a pamonha também, viu? Semana que vem a pamonha está nas alturas. Obrigado, viu, André? Um abraço para você, viu? Eu que agradeço. Então, o ideal é você se preparar, principalmente isso que o André alertou, né? Moradores de rua, pessoas que vivem situação de rua, pessoas que vivem vulnerabilidade social, também vão sofrer muito. E a gente agasalhar, e tem um outro detalhe. Gente, vamos correr para tomar a vacina contra a influenza, a Covid, porque muitas pessoas vão pegar gripe, né? Com esse tempo frio, muitas pessoas vão gripar. Aí você acha que pode ser uma gripe, um resfriado comum e pode ser Covid. Então, vamos tomar a vacina, vamos aproveitar agora, porque isso pode evitar problemas maiores.